Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando Tá piscando irmão, se tá piscando já sabe tiozão, tá gravando Já estamos nós aqui na correria das entregas Hoje nós fomos ali na JP Motos pegar esse capacete aqui ó Que vai ser sorteado amanhã durante o evento, né Que a gente vai se reunir, o encontro É o segundo encontro de motofilmadores da cidade de Poços de Caldas É o encontro de motofilmadores, inscritos, amigos e motociclistas Tá, você que quiser comparecer, é só colar ali na frente do teleférico Ali na boate azul, você que é motofilmador, que não é motofilmador E aí cachorra Você que é motofilmador ou que não é motofilmador Que quiser comparecer lá É só colar com a gente lá no teleférico, ali na boate azul Do Palace Cassino Vou deixar aqui na descrição do vídeo O Google Maps, do local certinho, beleza E durante o rolê lá nós vamos fazer o sorteio desse capacete Você que é inscrito no meu canal, inscrito dos outros canais Dos outros motofilmadores aqui da cidade de Poços de Caldas E aí mano, beleza? Chique não Comparece lá pessoal Comparece lá, no meu caso Lá meu, você vai chegar lá Vai ganhar uma adesivinha do Barbeiragem Poços de Caldas Vai conhecer os outros motofilmadores aqui da cidade Beleza pessoal? Então isso aí, o vidinho rápido, curto Sem edição, só pra alertar vocês aí do encontro de amanhã É nóis, tamo junto, fique com Deus E é o povo atravessando fora da faixa, tiozão E é o cara querendo atravessar na sua frente, tiozão Esse é Poços de Caldas, é nóis E aí E aí I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you